O que eu vi das fotografias desta exposição é uma espécie de leofilização da exposição que teve aqui na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, bem escolhidos, os temas, as fotografias, os elementos, mais condensada, até se calhar mais fácil e mais sintética. A economia das mensagens é sempre um fenómeno de inteligência. Mas o que eu vi para as fotografias, achei agradável. Portanto, eu fico muito contente. Além de ser feita num país estrangeiro, ainda por cima no Brasil, que é um país e uma cultura arquitetónica que me é muito cara, porque eu tenho imensas influências da arquitetura brasileira. Porque o movimento moderno europeu, o movimento heroico dos países náuticos, das vanguardas, nunca foi muito ajustado ou adequado à cultura portuguesa. Primeiro chega muito tarde, tem que percorrer muitos países vindo do Norte, passar os Alves, os Pirineus, a Espanha chega aqui já cansado. E quando chega já está um bocadinho desajustado. E o movimento moderno, quando chegou aqui, tem graça que não foi via Brasil, foi via Itália. Portanto, o modernismo, o modernismo não, o movimento moderno, que se desenvolveu e muito bem no Brasil, muitíssimo bem. Eu até acho que o movimento moderno foi construído mais adequado a climas quentes e que muitíssimo bem países como a Argentina, o México e o Brasil e outros o representaram e produziram obras notáveis, do que propriamente nos países de climas frios. Isto é a minha opinião. Para dar um exemplo, o que me encanta em Brasília, para além das obras de Dona e Maia, o urbanismo não me encanta, mas o que me encanta no Brasil são as quadras. E são os blocos puros e duros do movimento moderno, assentem pilotis, puros e duros pilotis do movimento moderno, uma paisagem maravilhosa que dá continuidade ao território em que a natureza invada a arquitetura. Portanto, há um jogo de cruzamentos, natureza natural e artificial, arquitetura, que se fundem num conjunto maravilhoso, com luz, jardins, batão, tudo aquilo convive harmoniosamente, não perdendo cada um a sua identidade. Portanto, esse é um aspecto que eu gosto imenso da arquitetura brasileira e depois são os arquitetos brasileiros, como sempre o Nimaia, depois o Artigas, além de um personagem heroico, como homem político, como arquiteto, e depois, de uma maneira mais recente, esse com quem convivi e fui amigo, o Paulo Mendes da Rocha, maravilhoso, e agora, conhecendo pouco, conheci a Marta, os discípulos dos colaboradores do Paulo continuam a prolongar a sua aura e porque eu conheço e vi, bem, que eu, além de estudar e de ler, e digo, a verdade, também copio, copiar é difícil e copio de uma maneira, tendo de copiar de uma maneira inteligente, não fazer exatamente igual, senão coubes-me de ridículo, mas perceber qual é o problema deles e qual é o meu e, assim, perceber como é que foi a estratégia e o caminho que eles seguiram para responder, ou pelo sistema construtivo, ou pelo botão, ou pelo material, ou pela linguagem, movimento moderno, em que eu devo adequar à minha realidade portuguesa, mais pequena e mais simples. Portanto, para mim, a arquitetura brasileira é uma fonte de conhecimento. Prontos. Quando essa fonte de conhecimento reconhece a pessoa que absorve e até divulga, eu fico grato e muito contente. Estou reconhecido por haver este conjunto de pessoas que desenvolveram e completaram e desviaram o movimento moderno por uma realidade geográfica diferente, portanto, em que depois da guerra se dizia que o movimento moderno era uma coisa que tinha que acabar, depois apareceu o pós-modernismo. Quanto a mim, é um desastre. Há com duas ou três exceções, claro, o Rossi, o Venturi, o Cícero, que precisa de pós-modernismo. Tem algumas exceções e, portanto, estou grato a esta arquitetura brasileira. A MENSAÇÃO Obrigado.